Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Diretamente É que essas minas são safadas E são envolvidas Só de ver ela no palio Eu já fico de picador Que caça, 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 que caça Deixa-me, deixa-me da balança Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Diretamente Restante É que essas minas são safadas E são envolvidas Só de ver ela no palio Eu já fico de picado Dica sua maluca Dica sua maluca Ai cabuna Ai cabuna Ai cabuna Ai cabuna Dica sua maluca Ai cabuna Ai cabuna Essa é o novo aquecimento Que as novas do baile dança Desce a montagem Aquele mesmo caso na vaga do baile dança Deixa-me, deixa-me ver a balança Só bebo da balança Deixa-me ver a balança Pega, pega Tchau, tchau.